É, bicho tá pegando, torcedor vaiando, treinador não presta, é, torcedor indo embora antes de acabar o jogo, é, contratação de peso, de peso, gordinho, ó, nós estamos dando curso lá, tá, curso para treinador, curso de torcida e curso de libertador, se quiser, arrasta para cima. Prestem atenção meus amigos e minhas amigas, o goleiro do Criciúma, próximo adversário do Cruzeiro, considera uma entrevista no mínimo um pouco interessante, podemos dizer assim, onde ele coloca como obrigação o Criciúma vencer o Cruzeiro dentro de casa, e não o líder do campeonato ir lá e conseguir mais um bom resultado. Esse tipo de soberba eu deixo totalmente do lado de lá, esse tipo de pensamento não cabe aqui no Cruzeiro, vocês não me viram em nenhum jogo do ano chegar aqui para vocês e falar, olha, a obrigação de vitória é totalmente do Cruzeiro, não, esse tipo de pensamento tem uma soberba muito grande, nem parece que o jogo é jogado, nem parece que tem 11 jogadores de cada lado, tudo pode acontecer no futebol, então não venha com esse pensamento de que a obrigação do Cruzeiro é sempre de vencer, mesmo que em frente Sampaio Correia, Remo, qualquer equipe de menos expressão. Uma partida é jogada, tem 11 jogadores de cada lado e tem muita dificuldade. Antes de eu colocar aqui para vocês as palavras do goleiro, deles, eu gostaria de pedir a cada um que deixem o seu gostei no vídeo de hoje, e nos ajudem a bater a meta dos 800 likes, mostra assim para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e ele vai continuar recomendando ele para outros cruzerenses. E se você for novo por aqui, já se inscreva no nosso canal. Agora prestem atenção nas palavras do goleiro do Criciúma, olha só. A gente sabe que não pode bobear em uma partida contra uma grande equipe. Dentro da nossa casa temos obrigação de vencer e estamos concentrados para fazer um bom jogo, disse o goleiro adversário. Além disso, o Gustavo fez questão de ressaltar o momento defensivo da sua equipe. Olha as palavras dele, realmente o Criciúma vive um bom momento defensivo, olha só. Ao passar dos jogos a equipe vai se encaixando, estamos com marcação mais ajustada e passamos por um momento de aprendizado no início do campeonato. Esperamos manter este foco para as próximas partidas, concluiu o goleiro. Como ele fala que a obrigação de vitória é totalmente do Criciúma dentro de casa, eu busquei dar uma olhada nos últimos jogos do Criciúma. E eles vêm de um empate contra o Grêmio fora de casa, um excelente resultado para o Criciúma. Eles vêm de uma vitória dentro de casa por 3x0 diante do CRB. Aí eles perdem fora de casa para o Operário, 2x0. Perderam também, quer dizer, empataram com o CSA fora de casa. Perderam para o Guarani, fora de casa também. Empataram dentro de casa com o Novo Horizontino. Então eles não têm uma campanha tão brilhante assim para esse goleiro chegar e falar olha, a obrigação de vencer é toda deles. Eles querem confiança? Querem. Mas esse tipo de pensamento de que a obrigação de vencer o Cruzeiro dentro ou fora de casa, a gente não pode manter esse tipo. Entendeu? Isso aí é coisa do passado. É sempre pés no chão, é sempre muita humildade para a gente chegar longe. Eu confio no nosso trabalho e esse é o suficiente a ser falado. O Cruzeiro manteve a sua filosofia de uma gestão responsável financeiramente e mesmo assim conseguiu renovar o contrato do jovem Daniel Júnior, que aceitou, que fez sua parte, fez seu esforço para continuar o Cruzeiro. Como assim, Renato? Todo mundo sabe que a pedida inicial do Daniel foi de 50 mil. Pois é, os valores exatos não foram divulgados no novo contrato do jogador que vai até 2025. Mas com certeza, Daniel Júnior abriu mão de parte do valor que ele gostaria de receber e o Cruzeiro abriu mão um pouquinho, só um pouco, para aumentar o salário do jogador. Ou seja, o esforço foi muito, mas muito maior da parte do Daniel Júnior, que teve que abaixar muito a sua pedida inicial, do que do Cruzeiro, que aumentou um pouco o que foi ofertado em primeiro momento. Foi uma informação que eu vi sendo divulgada em primeira mão pelo Samuel da Cabulozeiro. Ele falou, mas não tinha dado nem duas horas da tarde, que haveria reunião e o Daniel Júnior iria assinar o teu contrato até 2025. Depois eu vi no O Tempo e depois eu vi o Samuel Venance falando sobre essa situação. Então vou dar um mérito aí ao Samuel, que pegou essa de primeira. Pode ficar de olho que o Samuel está crescendo nessa área. Agora, renovação muito bem feita pelo Cruzeiro. Daniel Júnior deve voltar a treinar na semana que vem com o restante do elenco e com certeza vai voltar a ser utilizado pelo Paulo Petsolano. Porque aquela conversa de que voltou o Daniel para o Sub-20 por causa de opção técnica não colou. Foi ridículo aquilo que foi argumentado pelo Pedro Martins na entrevista dele ao Supersportes. Agora vamos aguardar. Daniel Júnior renovou o seu contrato, fica por mais tempo, aumenta a sua multa recisória, até porque há equipes interessadas no teu futebol e assim ele volta a ser vitrine no Cruzeiro. Nós temos uma expectativa. Se o Daniel continuar rendendo muito bem, pode ter certeza que lá em dezembro o Cruzeiro vai querer comprar mais 20% dos teus direitos econômicos. Lembrando a vocês que no contrato do Daniel tem a opção de adquirir 20% por um milhão de reais. E assim, de 50%, o Cruzeiro teria 70% dos direitos econômicos do jogador. Eu estou feliz com a permanência do atleta e contente com o trabalho que está sendo feito no Cruzeiro, que continuou com a gestão responsável, abriu mão um pouco para ficar com um jogador tão promissor e mesmo assim tem mantido a competitividade dentro de campo. Parabéns ao Cruzeiro, parabéns ao Ronaldo, parabéns ao Pedro e também para o Parondré, que está trabalhando com tudo dentro da Toca da Raposa. Esse pessoal está fazendo um excelente trabalho. Presta atenção, meus amigos e minhas amigas. Tem um quadro que a galera aí de casa gosta bastante. Eu decidi trazer, aproveitando que não tem tantas notícias assim. Eu estou falando do nosso quadro Aonde Foi Parar. O primeiro nome desta lista é do atacante Wellington Nen. Jogador que esteve no Cruzeiro na temporada passada e foi importante na briga contra o rebaixamento. Ele chegou com expectativa de ser titular e sim, foi titular em boa parte das partidas pelo Cruzeiro, fez 23 jogos e 3 assistências. Wellington Nen impecava demais, principalmente na parte da finalização, mas foi um jogador importante na briga contra o rebaixamento. Durante esta temporada, o Cruzeiro decidiu não renovar o contrato do jogador e ele fechou com o Aroca de Portugal, da primeira divisão do futebol português. Renato, então quer dizer que o Wellington Nen recuperou o teu bom futebol? Não. Acho que quando ele recuperou o teu bom futebol foi exatamente no Cruzeiro. Tinha tempo que ele não conseguia ter sequência como ele teve no Cruzeiro. No Aroca de Portugal, até o momento, ele fez apenas uma partida. Temporada 2021-2022 todinha, o Wellington Nen fez apenas um jogo. É um cara que a gente traz aqui no nosso quadro aonde foi parar, porque é muito curioso a falta de tempo dentro de campo que o Wellington Nen está tendo lá no futebol português. E olha que o Aroca nem sequer é uma equipe muito competitiva. O segundo jogador da nossa lista é um atacante que ainda pertence ao Cruzeiro. Eu estou falando de Zé Eduardo, jogador de 22 anos de idade, esteve aqui na temporada passada e voltou à América de Natal no início desta temporada. Uma notícia que te deixou todo mundo feliz. A torcida da América de Natal ficou feliz com o retorno do jogador, ele ficou feliz de ir para lá e a torcida do Cruzeiro também, até porque sabia que o Zé Eduardo não teria oportunidades durante esta temporada. O atacante de 22 anos é o cara que está tendo mais rodagem durante esta lista que a gente vai trazer no vídeo de hoje. Até o momento ele já fez 21 jogos, 4 gols e 1 assistência pelo América de Natal na temporada de 2022. Pelo Cruzeiro, o jogador não teve sequência, ele volta para a única equipe onde ele teve a oportunidade de ser titular. E por lá, ele continua sendo titular. Está criando um mercado, está criando uma vetrine, continua marcando seus golzinhos, precisa melhorar teus números para que o Cruzeiro se interesse no teu retorno. Por exemplo, tem uma gestão nova, tem o Paulo Petsolano, para que ele se interesse em contar com o Zé Eduardo no futuro, ele vai ter que ter um rendimento muito mais interessante do que ele está tendo neste momento. Vamos aguardar. Quem sabe um dia o Zé Eduardo volte à Toca da Raposa e finalmente receba a tua oportunidade. Eu, particularmente, já até perdi aquela ilusão que eu tinha com o jogador. Até porque não era porque o Zé Eduardo é um bom atacante, mas sim porque o Cruzeiro não tinha opção naquele momento para utilizar. As opções que nós tínhamos não estavam rendendo bem. E por isso a cobrança da torcida para dar uma oportunidade para o Zé Eduardo. Porque o que tínhamos era certeza que não ia dar certo. Já o Zé Eduardo, a gente não sabia se ia dar certo ou não. Antes de falarmos do último jogador, eu peço a opinião de vocês aqui nos comentários. Galera, coloquem a sua opinião. Gostou do retorno do nosso quadro? Se gostou, deixe o seu gostei e expresse sua opinião aqui nos comentários para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Se não gostou, também coloque aqui nos comentários. Fala que não gostou porque a sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos falar do último jogador que é particularmente uma decepção total para mim. Eu estou falando do volante Lucas Ventura, também conhecido como Nonoca, que na temporada passada chegou a ser titulado Cruzeiro. Eu não entendo por que o Lucas Ventura só joga bem quando entra em campo com a camisa do Cruzeiro. Porque quando ele vai para outra equipe com a expectativa de ter uma sequência maior, o jogador não consegue. Simplesmente ele não consegue. Neste momento, ele está atuando pelo Havaí, time que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro, e ele fez apenas duas partidas do ano. Na minha opinião, é uma decepção muito grande, porque eu sei, eu vi o Lucas Ventura dentro de campo na temporada passada. Eu sei que ele tem potencial. Eu sei que ele é bom de bola. Tem 24 anos de idade. E eu até queria que ele tivesse ficado no Cruzeiro. Se me perguntasse, por exemplo, Renato, quem você preferiria ali para jogar de primeiro ou segundo volante? Lucas Ventura ou Pedro Castro? Eu prefiro o Lucas Ventura. Mas eu não entendo por que do jogador não ter uma sequência. Porque quando você olha os números dele, ele só joga no Cruzeiro. Espero realmente que o Lucas Ventura consiga dar a volta na tua carreira. Porque se ele não chegar no final do ano com números interessantes, você pode cravar que o Cruzeiro não vai utilizá-lo na temporada de 2023. Ele precisa reagir para que no futuro o Cruzeiro tenha interesse em utilizá-lo. Vamos aguardar e esperar. E torcer também para o futuro do Lucas Ventura. Galera, espero realmente que tenham gostado do nosso conteúdo. Já deixa o seu gostei e até o próximo vídeo do nosso canal. Fui!